Olá, sejam todos bem-vindos. Recentemente, uma mensagem mediúnica tem circulado trazendo consigo uma revelação surpreendente sobre a relação entre Jesus Cristo e o Papa João Paulo II. Nesse documento, o líder máximo da Igreja Católica retorna do além para transmitir uma mensagem impactante. Enquanto muitos consideram que a comunicação com os mortos é impossível, essa carta desafia tais crenças. A carta psicografada, atribuída a médium Rosânia mantém em 2010, contém informações que desafiam as concepções tradicionais sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O Papa João Paulo II revela que Cristo não ressuscitou no sentido comumente compreendido, mas sim que o estado natural do seu espírito era estar fora do corpo físico. Ele afirma que Cristo não havia realmente morrido, mas apenas entrou em um estado de catalepsia devido ao horror pelo qual passou. Além disso, o Papa relata que Cristo viveu muitos anos após o que conhecemos como crucificação. Ele reconhece que a Igreja Católica esteve limitada em sua compreensão da morte e ressurreição de Cristo e acredita que chegou o momento de revelar a verdade e alertar os católicos mais despertos sobre os eventos que ocorrem após a morte física. O Papa João Paulo II expressa a importância de preparar as almas para o que encontrarão além da vida terrena, enfatizando que apenas as almas mais preparadas serão capazes de compreender e enfrentar essa realidade. Ele reconhece que mudanças significativas estão se aproximando e que é seu dever alertar os fiéis sobre os eventos futuros. Reiterando sua fidelidade a Deus e a verdade, o Papa afirma que não pretende modificar a Igreja Católica, mas sim ser fiel ao que ele vê e sabe. Ele menciona sua participação em um encontro sagrado com milhões de seres espirituais, onde ocorreu uma reconciliação fraterna e uma união de conceitos religiosos divergentes. Destaca a importância do amor e da fé em Deus, independentemente das diferenças religiosas entre os povos e nações, pois Cristo sempre pregou o amor. O Papa também aborda a importância da espiritualidade individual e da conexão direta com Deus, incentivando os fiéis a buscar sua própria relação pessoal com o divino, independentemente de estruturas religiosas estabelecidas. Ele acredita que cada ser humano tem a capacidade de experimentar a presença divina em sua vida e que essa experiência direta é fundamental para o crescimento espiritual e, a compreensão da verdade universal. No final da carta, o Papa João Paulo II encoraja os leitores a abrirem suas mentes e seus corações para as revelações espirituais apresentadas. Ressalta que a mensagem transmitida é para despertar as almas, provocar reflexões profundas e estimular a busca pela verdade interior. É importante lembrar que a autenticidade dessa carta psicografada tem sido objeto de debate e ceticismo, enquanto alguns acreditam que ela contém informações valiosas e reveladoras. Outros consideram que pode ser fruto da imaginação ou de interpretações pessoais da médium ou de outros envolvidos. Independentemente da veracidade específica dessa carta em particular, é essencial ressaltar que a espiritualidade é uma jornada pessoal, e cada indivíduo é livre para explorar suas próprias crenças e buscar sua própria compreensão da vida espiritual. A busca pela verdade e pelo crescimento espiritual é um processo contínuo, e cabe a cada um discernir as informações que ressoam com sua própria experiência e intuição. No mundo complexo da espiritualidade, as mensagens e revelações podem ser interpretadas de maneiras diversas e por vezes contraditórias. Portanto, é essencial que cada indivíduo mantenha uma mente aberta, mas também um senso crítico saudável ao se deparar com informações de natureza espiritual. A busca pela verdade interior e crescimento espiritual não se limita a uma única carta psicografada ou a qualquer fonte. Independentemente das interpretações pessoais sobre essa carta psicografada em particular, o Papa João Paulo II enfatiza algo valioso em suas mensagens. O amor, a compaixão e a fraternidade devem prevalecer acima de preceitos rígidos e divisões religiosas. Ele convida a humanidade a se unir em uma jornada espiritual comum, transcendendo fronteiras culturais e doutrinárias. Essa ideia de buscar uma conexão direta com o divino, olhando além das estruturas religiosas estabelecidas, não é nova. Ao longo dos séculos, muitos místicos, filósofos e líderes espirituais têm incentivado o mesmo princípio. A espiritualidade autêntica não se trata apenas de seguir dogmas, mas de uma busca pessoal pela verdade e uma compreensão mais profunda da existência. Portanto, cada pessoa é livre para explorar seu próprio caminho espiritual, suas crenças e sua relação com o divino. O respeito pelas escolhas espirituais individuais é fundamental para uma sociedade diversificada e inclusiva. Ao encerrar essa reflexão, é importante lembrar que não devemos perder o foco da mensagem principal. A importância do amor, da compreensão e da busca sincera por uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Independentemente de quaisquer revelações específicas, a espiritualidade é uma jornada enriquecedora que pode nos guiar para uma vida mais significativa e plena. Mas e vocês o que acham dessa psicografia? Comentem, emitam a sua opinião que é essencial para nós. Obrigada por chegar até aqui. Já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e um excelente domingo!